Assim como os eletrodomésticos, os carros terão selo de eficiência energética. A medida já está valendo para os veículos vendidos no Brasil desde o dia 15 de abril. O uso das etiquetas é obrigatório para as montadoras que entraram no programa brasileiro de etiquetagem veicular do Inmetro. Preço, design e conforto. Muita gente pensa apenas nesses itens na hora da compra. E o desejo de ter um carro novo na garagem deixa de lado preocupações como consumo de energia. Ingo aprendeu com o tempo a pensar nos gastos com combustível na hora de comprar um zero quilômetro. Foi o tempo que me ensinou isso, a experiência, porque a gente olha muito para o carro, vou comprar um carro tal. E aí o consumo dele, quando é elevado, a gente vai sentindo usando. Pô, nesse carro eu rodo 700 quilômetros com consumo bom. Aí o outro que consome demais, você vai rodar entre 300 e 400 quilômetros e o tanque já está acabando no mesmo valor. Um tanque aí de 150 reais. Desde 2009, existe o programa brasileiro de etiquetagem veicular, que mede a eficiência energética dos carros e o consumo de combustível. O programa é voluntário, mas oito montadoras aderiram. Antes, o consumidor só podia verificar os índices de consumo de energia pela internet. Agora isso é possível já nas lojas, na hora da compra. Desde o dia 15 de abril, as montadoras participantes são obrigadas a colocar no vidro dos carros a etiqueta. O modelo mais econômico recebe a letra A e o que gasta mais, a letra E. A gente testa os carros em laboratórios para dizer quais são aqueles que, com a mesma quantidade de energia, conseguem ir mais longe. Conseguiriam rodar mais. Então, a primeira informação da etiqueta é que o ar representa aquele carro que chegaria mais longe, com aquele mesmo valor de gasolina que você aplicaria. A compra de um veículo com maior eficiência energética tem impacto direto no bolso do consumidor. Em um ano, a economia com combustível pode chegar a 400 reais. Em cinco anos, isso pode significar até 15% do valor do carro. E o consumidor deve ficar atento, porque os itens opcionais, como vidro elétrico e ar-condicionado, podem fazer um carro 1.0 gastar mais do que um mais potente. Porque ele é um motor mais fraco e o peso do carro é maior. Então, nós temos cavalos, força e motor diferente. Isso depende também relacionado aos acessórios que estão instalados no produto. Ar-condicionado, um alarme, um vidro elétrico, uma trava, tudo isso faz uma diferença. A partir do ano que vem, o consumidor também vai ter a informação sobre quanto o carro emite de gás carbônico. Hoje em dia, a gente tem que pensar sempre no bolso e também na economia de combustível, seja de que forma que for. Você gastando sempre menos é melhor para todo mundo, né? Eu acho que você sai ganhando com isso. Você, não somente, o planeta também, né? Para verificar os índices de consumo de energia dos veículos das montadoras participantes, basta acessar o site do Inmetro.